Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vocês já podem perceber por um só versículo, vocês viram a descrição daquele cenário que Pedro participou, ele viu o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viu Jesus na manifestação do Reino dos Céus, que ainda virá. Ele viu esse Jesus na sua majestade. Já não é mais um homem humilde, um homem rejeitado, um homem oprimido, um homem feio, mas ele era um rei. Na sua glória, ele vem na sua majestade, pois ele recebeu da glória de Deus, Pai, honra e glória. Quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Irmãos, temos que nos impressionar com esse cenário, com essa visão, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará, o Filho do Homem. Quando vier na glória, e na do Pai, e dos santos anjos. Nosso Senhor Jesus, ele virá. Ele virá na sua própria glória, e virá na glória do Pai, e também ele virá juntamente com seus santos anjos. Irmãos, eu espero que eu faça parte dessa comitiva, que esteja na vinda do Senhor. Verdadeiramente vos digo, alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, antes que vejam o reino de Deus. Irmãos, entre os doze, quem não passou pela morte, e viu a vinda do reino de Deus? Foram exatamente Pedro, Tiago e João, no monte santo, eles viram a glória do Senhor, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o texto de Lucas, versículo 28. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, falavam da morte do Senhor, que ele estava para cumprir em Jerusalém, que Jesus falou três vezes seguidas. para os seus discípulos, depois que ele revelou a igreja, e revelou a necessidade de edificar a igreja, ele falou por três vezes que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, e no fim ele morrer, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso tudo, irmãos, é visando na edificação da igreja. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. E os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então, façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés, e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz, dizendo, este é o meu filho amado, é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma, do que tinham visto. Moisés e Elias, apareceram a Jesus, no monte da transfiguração, também em glória. Jesus então, de repente, foi transfigurado, diante dele. Imagina essa cena, Jesus como homem, como homem, não tinha, nenhuma aparência exterior, nenhuma beleza exterior, que agradeça ao homem. todavia, quem andava com ele, sabia, que ele era o próprio Deus. Ele tinha a palavra de sabedoria, ele tinha palavras, do evangelho do reino, que podia salvar os homens. Que o Senhor possa, né, ver, como, como os discípulos, nos fazer ver, que naquele homem Jesus, humilde, rejeitado, e salva o próprio Deus. mas, era necessário, que os três, apóstolos principais, que levariam, o, a cabo, o encargo, de edificação, da igreja, eles pudessem ver Jesus, realmente, quem ele era. O seu colega, de trabalho, o seu vizinho, talvez saiba, que você é um cristão, saiba, que você é um filho, de Deus. mas, ele só vê você, na sua aparência. Eles não vê muito, né, realmente, o que você é. Você é um filho de Deus, mas, ninguém conhece, realmente, quem nós somos. Mas, aquele dia, quando Cristo, se manifestar, nós vamos ver Cristo, como ele, realmente é. E, os nossos vizinhos, nossos colegas, de trabalho, eles vão se surpreender, eles vão ver, a nós, também, na glória. nós, o que nós somos, como filho de Deus, será manifestado, naquele dia. Mas, Pedro, Tiago e João, eles tiveram, essa antevisão, eles anteciparam, essa visão, da vinda do Senhor, eles puderam, ver Cristo, não mais, aquele Jesus, aqui na terra, sem nenhuma aparência, nenhuma formosura, né, nenhuma, sempre humilde, sofredor, mas, eles viram Jesus, quem, realmente, ele é, ele é o rei do reino dos céus, ele é filho de Deus, ele veio na sua majestade, veio na sua honra, veio na sua glória, irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus, ele está nos liderando, irmãos, para a glória, isso que me motiva, irmãos, isso que me faz louco, e aí, Legenda Adriana Zanotto